Olá a todos que me assistem e acompanham o canal Alberto Orquídeas, sejam todos muitos bem-vindos, muito prazer. Eu aqui novamente, gostando de aparecer, mas vamos aqui. Como eu disse nos vídeos anteriores, estou gravando vídeo para publicar depois, quando eu estiver com o aparelho. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês vão ver que eu fiquei um bom tempo sem vídeo e vão chegando de acordo, beleza? Aqui, a minha frente aqui, temos um epidendo, estamfordiano, 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 parece uma catiléia, vegetal, e parece que está até com sentido aqui, alguma coisa. Dá uma vistoriada depois que vê o que é, e falta de umidade também não é. Vou arregar ele hoje. Veio duas hastes florais, tá? Uma está até aqui, pequenininha, que já se passou a flor, ó. Essa daqui é uma, que floriu, e está com essa aqui, que também já deve estar quase que no meio da florada já. É uma floração pendente, né? Aqui está para cima, porque está no meio das outras ali, mas é sempre uma floração pendente, sai na base e viradinha assim, certo? Uma planta que, tendo os respectivos cuidados, bem tratada, bem cultivada, tá? Se receber também uma boa adubação, vai bem, muito bem. Ela dá uma haste floral aí, equivalente a uns 200, aproximadamente a 200, 250 flores por haste floral. Sim, eu pude presenciar isso com o meu amigo. E ele também me contou, e eu já vi esse relato em outros canais YouTube. Observe que a floração é bem pequenininha, é um leve, suave perfume, não sei nem especificar perfume, sabor de que, que pode ser. E aqui, eu estou cultivado nesse vaso de barro, já há dois anos, é, dois anos, não tenho que ter completado nem o mês passado aí, dois anos. Segundo a floração comigo, e recebe bastante luminosidade, está abaixo da malha de sombramento 70%, recebe ventilação de ambos os lados. A rega tem feito de dois em dois dias, portanto eu fiz sábado e hoje ainda não fiz, vou fazer agora na parte da tarde. Está muito quente aqui, eu até ia regar hoje cedo, mas não reguei os vasos, deixei para regar agora na parte da tarde. E, reguei somente toquinhos e cachepôs, as plantas que estão dependuradas, né, e vou regar agora, vou regar geral. Vaso, é, cachepôs, toquinhos, vou regar tudo. Dá um bom banho agora para dormir fresquinho, certo? Está muito quente, tem, reguei o chão duas vezes já hoje, cedo. Reguei por volta de uma hora, meio dia e meia, uma hora. Vem cá, eu molhei o chão outra vez, ofereci bastante umidade para a planta, estávamos muito quente. Hoje estávamos, né, com 32 graus, muito quente. Sim, então, é, trata-se do Impidendo Stanfordiano, planta do vegetal bonito, floração bem magnífica. Espero que deu para vocês verem, né, e curtir o vídeo aí, compartilhe aí nas redes sociais. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever, assinar o sininho das notificações. Deixar o like de vocês aí, que é muito importante estar ajudando o canal. E depois compartilhe em suas redes sociais, para o conteúdo chegar para mais pessoas e mais pessoas ter acesso ao conteúdo, ok? Tem o Instagram, o link vai estar aqui abaixo na descrição. E também tem um grupo no WhatsApp, se você tiver interesse de participar e quiser participar, pode me chamar aqui abaixo. Ou no direct do Instagram, ou se você tem um WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp que eu adiciono você lá, beleza? O grupo é muito bom, tem muitas informações legais sobre cultivo de orquídeos, tudo relacionado ao cultivo de orquídeos, lá no grupo, beleza? E venha você também fazer parte, ok? Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.